Galaxy M22, o novo lançamento da Samsung já chegou aqui no Copa Aprovada e eu quero trazer para você neste vídeo as minhas primeiras impressões sobre ele e comentar se ele é ou não um Galaxy A22 somente com uma traseira diferente. Mas eu vou contar todos os detalhes depois da vinheta. Pois é, eu fiquei um tanto surpreso sobre o Galaxy M22 quando saiu o lançamento dele e querer já trazer para você aqui no canal com relação às suas especificações técnicas. E eu comecei a dar uma olhada e falei, opa, parece que eu já vi isso em algum outro celular. Pois é, tem muita coisa aqui dentro que é muito parecida, praticamente a mesma coisa do que o Galaxy A22. Mas vamos conhecer aqui o Galaxy M22 e assim contar um pouco mais destes detalhes. Vamos começar aqui com a sua estrutura. Este modelo que eu tenho aqui em mãos é o da cor azul, mas você também pode encontrar o modelo da cor preta e da cor branca. E olha, eu particularmente achei este azul muito bonito. E sem ser bonito, somente essa sua traseira, né? Nós temos aqui uma espécie de detalhe aqui na sua tampa que traz uma sensação de aspereza ao passar a mão. É uma cor também fosca, o que ajuda para não ficar com tanta marca de dedo aqui na traseira do celular. E ele também tem alguns detalhes com linhas e colunas que eu espero que esteja dando para você ver daí. Que faz ele ter um acabamento de traseira bem bonito. Eu achei ela bem legal. E particularmente essa cor por si só, embora seja fosca, ela traz um destaque para o celular. Mas tirando isso, ele é muito parecido com muitos outros celulares da Samsung, da linha A e da linha M. Temos aqui este formato de lente, parecido com um cooktop, onde todas as lentes estão acopladas em uma mesma área e no final ter a sua LED de flash. E temos uma tela infinita de 6.4 polegadas. Uma tela muito boa do tipo Super AMOLED na resolução HD+. E é isso que me incomodou um pouco aqui no Galaxy M22 com relação à sua resolução. A linha M é uma linha que os seus celulares são um pouco mais caros do que a linha A. E consequentemente, na minha opinião, deveria ter vindo uma tela com a resolução Full HD+, já que ele seria uma melhora comparado ao Galaxy A22 que tem esta mesma resolução. Esta resolução é ruim, Eliseu? Não, claro que não. Principalmente combinado com uma tela Super AMOLED, você vai ter cores vibrantes com bom contraste. Sim, você vai ter tudo isso, mas poderia ainda ser melhor. E aqui fica a minha opinião com relação ao que veio no Galaxy M22. E continuando, ainda aqui na frente do celular, a gente consegue perceber que temos bastante borda, principalmente na parte de baixo do celular. não é nada incômodo, mas que poderia ter sido melhor trabalhado. E a sua câmera frontal é aqui no formato ainda de conta-gota, onde a gente tem essa pontinha no final preta, mas é algo até que deixa um design bonitinho no celular, mas poderia também ter vindo com a câmera isolada. Já nas suas laterais temos o botão de aumentar e diminuir o seu botão power com impressão digital, que aqui nós não temos a impressão digital na tela, e sim no próprio botão, o que na minha opinião eu sempre informo, eu prefiro do que na tela, por ter o nível de sensibilidade de resposta mais rápido. Na parte de baixo temos a sua saída de som, a sua entrada de carregamento de porta do tipo C, o seu microfone e a sua entrada de fone de ouvido P2. Já na sua outra lateral, temos aqui a parte dos slots de chips e cartão de memória, que vamos agora abrir aqui junto, e assim ver quanto de espaço vem no Galaxy M22. Será que temos que sacrificar um chip para conseguir assim utilizar um cartão de memória ou não? Enquanto eu tenho que aqui pegar a pecinha para abrir os slots, eu já faço aqui com você um unboxing. Começamos aqui com a sua caixinha da Samsung, onde vem junto o seu manual de instrução, que eu irei aqui abrir e mostrar para vocês. Olha só, temos aqui um manual, temos aqui também um planfletinho da Samsung Members, né? E também da Samsung Pay, para caso você se interesse em instalar no seu Galaxy, M22, você poder fazer, e aí também já te dá um pouco de informação ali dentro. Depois, quero até agora falar um caso bem interessante que aconteceu, que é isso daqui, ó. Normalmente, quando eu compro um celular da Samsung, esse plástico que vem de proteção, ele já é um plástico informativo, né? Falando o modelo do celular, o tamanho da sua tela, o quanto de bateria e como é o leitor de impressão digital. Mas nesse caso, olha só como é que viu o meu. Ele veio totalmente transparente. Eu fiquei um tanto curioso com isso, eu pensei, será que eu não tenho que trocar isso aqui? Será que talvez não veja com algum problema, alguma coisa errada? Mas eu pensei, bem, eu não vou fazer isso, testei um celular, é por isso que eu não estou fazendo exatamente aqui um unboxing, porque isso chamou muito a minha atenção. Então eu abri ele para ver se estava realmente bem configurado, estava com tudo funcionando, e estava realmente tudo direitinho. E eu gostaria até que você deixasse nos comentários, se você comprar o seu Galaxy M22, se o plástico veio desse jeito, totalmente transparente, ou veio como eu descrevi, né? Com as informações do modelo, da bateria, enfim, todas essas informações que normalmente vem dentro do plástico. E uma outra coisa também, que olha só o estado que veio essa caixa. É claro que está com um pouco de LED, está com um pouco de luz, e tire um pouco dos detalhes, da sujeira que veio. Eu não sei se foi por conta da caixa que vem dentro de proteção, e acabou balançando um pouco ali dentro, mas o celular, ele veio sujo aqui, ele veio sujo perto da sua logo na caixa. Eu achei isso muito esquisito. Tive muita vontade de trocar, e eu quero saber a sua opinião, se eu deveria fazer isso ou não. Mas veio tudo realmente funcionando, e eu testei tudo legal. Temos aqui ainda o seu cabo de carregamento do tipo C, só que aqui o tipo C, ele não é nas duas pontas, tá? Vai ter uma parte do tipo USB, e a parte para você conectar no seu celular do tipo C. E este é o cabinho, o cabinho do tamanho deve ter aqui mais ou menos... Um cabo que deve ser mais ou menos de 90 centímetros, o que dá para utilizar legal. E também, é claro, nós temos aqui o seu adaptador de carregamento do tipo USB, e esse daqui, eu acredito que seja de 15 watts, mas o Galaxy M22 suporta carregamento de até 25 watts, o que é algo muito bom para o aparelho. E temos aqui uma bateria de 5.000 mAh. Bateria suficiente para você conseguir utilizar pelo dia todo, e até se arriscar a um dia e meio, mais ou menos, se você utilizar com pouca frequência o seu celular. Mas depois desse unboxingzinho aqui, bem rápido, vou aqui pegar então a pecinha, e vamos abrir os slots, a gaveta do Galaxy M22. Porque a gente sempre fica nessa dúvida, será que vai ter o espaço suficiente? Será que não vai ter? Vamos ver aqui agora, deixa eu abrir aqui, e olha só, temos espaço para dois chips, e um espaço para um cartão micro SD. Então, perfeito, sem dores de cabeça com relação a isso. Olha, eu achei até legal, que até a parte de dentro, ela também vem em azul conforme a cor. Muito legal esse detalhe em Samsung, eu achei isso bacana, da sua parte ter sido feito. Mas vamos continuar aqui falando sobre o celular. Olha, a sensação quando eu pego ele, é uma sensação boa, ele por ser um celular com essa estrutura, desta maneira, com estes detalhes, eu sinto um pouco mais de segurança a pegar ele, como ele não é liso, eu não sinto que ele escorrega tanto na mão, e além disso, ele não é pesado, né? Estamos falando aqui de 184 ou 186 gramas, eu vou deixar no vídeo aí, a informação das gramas para você. Então, não é um celular leve demais, e nem um celular pesado, um celular de um peso ideal. Agora, falando sobre as suas câmeras, temos aqui uma câmera traseira de 48 megapixels principal, uma câmera grande-angular de 8 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels, e o seu sensor também é de 2 megapixels. Então, aqui vai realmente um destaque para a câmera principal, por ter 48 megapixels sendo a melhor câmera traseira. Já a sua câmera frontal é uma câmera de 13 megapixels, e eu já vou aqui também já tirar uma foto, para você ver daí como é que fica a qualidade da imagem. Eu achei que ele tem uma qualidade legal, interessante pela proposta do celular, mas não ainda pelo preço que está sendo vendido. Ele atualmente está aí na casa dos R$ 1.500, agora que eu gravo este vídeo, consegui até comprar ele um pouco mais barato, na casa dos R$ 1.350, e é o valor que realmente eu acho que compensa comprar ele, aí na casa dos R$ 1.300 e R$ 1.200. Mais do que isso, tem opções melhores, eu posso deixar até os links na descrição, tanto dele eu vou deixar, e também deixar de outros modelos, que seria com uma qualidade até melhor, por o mesmo preço. Então, dá uma conferida nos links na descrição, para você comprar com segurança, e ainda com boas opções de celulares. E em gravação, ele consegue gravar em 30 fps, na resolução Full HD+, seja na câmera traseira, ou na câmera frontal. E se você está gostando do vídeo até aqui, deixa aí o seu like, para esse vídeo chegar a mais pessoas, e também me motivar a estar sempre trazendo novos conteúdos, e também, é claro, né, se inscreve no canal, para sempre ficar antenado, que toda semana, eu trago vídeo novo, aqui no canal. E um ponto também, que é bem importante, aqui no Galaxy M22, é saber quanto é de armazenamento, e memória, que temos aqui dentro. Pois é, temos 128 GB de armazenamento interno, que é algo muito bom, é o ideal para o seu dia a dia, você precisa, na minha opinião, comprar celular só de 128 GB para cima, esquece esse negócio, de comprar celular de 64 GB. E a sua memória RAM, é de 4 GB, e o seu processador, vou até colocar aqui, um joguinho, que vai estar mostrando aí para você, como é que fica a fluidez nele, é um processador Helio G80, da MediaTek, que traz sim, uma proposta legal, porém, para ser um celular da linha M, eu esperava um pouco mais, já que no Galaxy A22, temos este mesmo processador. Aí eu fico me perguntando, o que a Samsung, pensou em querer trazer aqui no Galaxy M22, como um diferencial? Porque nos aspectos gerais, aquilo que realmente faz tanta importância, ele é muito semelhante, ao Galaxy A22, o que me faz pensar muitas vezes, que ao invés de você comprar um Galaxy M22, se você está pensando no seu bolso, não está querendo gastar muito, o Galaxy A22, vai trazer para você, a mesma experiência, que este celular, mudando um detalhe ou outro, como por exemplo, a sua aparência, mas se você usa a capa, o que vai realmente diferenciar, é praticamente nada. Mas vou trazer depois, um teste de diferenças de câmera, um comparativo realmente entre o Galaxy A22 e o Galaxy M22, então fica ligado aqui, que em breve eu vou trazer este vídeo aqui para você. E vamos ver também como é que fica aqui agora, a saída de som, a qualidade sonora deste celular. Já deixei a música aqui no jeito, para você ouvir, olha só, vou colocar no máximo. Esse é o máximo do Galaxy M22. Você está ouvindo a música, vou agora diminuir um pouco para a metade. Som na metade. O som quando ele está na metade, ele tem uma qualidade melhor. Quando ele está no máximo, como agora, ele acaba distorcendo mais. Ele não é um som tão alto, como alguns outros modelos da Samsung, mas ele também não é baixo. O som, ele é bom, no aspecto geral. Ele é na casa dos R$ 1.300, na minha opinião, vai estar com uma qualidade boa, sonora. E também, se você não é uma pessoa muito especialista, que você tem tanto detalhe assim, com relação ao som, você vai achar o som perfeito. Mas se você tem, eu gosto sempre aqui, trazer um pouco da minha opinião, do que eu achei da qualidade sonora. Não sou especialista nisso, e também, não significa necessariamente, do que eu estou achando, você vai achar aí. Mas depois de tudo isso, que eu te contei sobre o Galaxy M22, o que você achou dele? Ficou interessado em comprar? Gostaria de dar uma olhada, talvez, no Galaxy A22, já que é muito parecido? Olha, se você tiver essa dúvida, e estiver com interesse nisso, tem links aí na descrição, também, sobre outros vídeos, que eu já fiz, do Galaxy A22, bastantes detalhes sobre ele, teste de jogos, teste de câmeras, a minha opinião, e muito mais. Se também quiser comprar o Galaxy M22, tem link na descrição, em lojas confiáveis, que vale muito a pena você conferir. Bem, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.